Na noite da última segunda-feira, dia 27 de junho, a ETEC de Hortolândia promoveu mais uma edição do Expo Empresa. Evento promovido pelo curso de administração de empresas visa unir alunos com as empresas locais, aliando a teoria com a prática e o aprendizado mais significativo. É com grande satisfação que nós, dessa vez, nesse primeiro semestre, aliás, do ano de 2016, está trazendo uma parceria agora com a CIMEI, a Associação dos Microempreendedores Individuais de Hortolândia, no projeto Caminhada Empreendedora. Esse projeto que visa trazer a experiência de sala de aula, aqui, desenvolvendo um trabalho prático, desenvolvendo também os microempreendedores da região aqui de Hortolândia, e agora, como você mesmo disse, empresas reais, né? Que vai fazer com que os nossos alunos aproveitem muito mais os conteúdos aprendidos em sala de aula. A gente está acompanhando a Feira do Empreendedor aqui na ETEC de Hortolândia, e vamos conhecer alguns empresários que estão investindo também, apostando nos alunos. Márcio, Feira do Empreendedor trocou as empresas fictícias pelas empresas reais. Reais. Oportunidade para você mostrar o trabalho e os alunos aprenderem mais na prática? Na prática. É um início, né, que a gente teve aí, e graças a Deus estamos aí na luta. E os alunos com isso estão aprendendo, né, pelo primeiro emprego, talvez, que eles vão querer ser um microempreendedor, né? E é isso aí, estamos aí juntos aí. Olha, Hortolândia, mesmo em período de crise, tem crise para o microempreendedor ou dá para dar a volta por cima? Olha, eu não vejo crise. Estou dando a volta por cima, no meio da crise. Aê, muito bem, muito bom. E a gente vai continuar conhecendo a galera que está aqui, as empresas aqui da cidade, que estão se apresentando aqui na Feira do Empreendedor de Hortolândia. Agora está acontecendo uma apresentação. Olha só, gente, o homem está segurando, dançando, segurando um vaso na cabeça dele. Veja. Aqui na Feira do Empreendedor da ITEC de Hortolândia, a variedade de empresas é grande. E agora eu vou falar com uma empresa aqui que está envolvida com amor e sexo, é isso mesmo? Conta para a gente. É isso mesmo, amor e sexo é uma empresa online. Nós atendemos via WhatsApp, Facebook, tiramos todas as dúvidas que as pessoas têm e vendemos o produto que de fato ela vai usar. E a linha tem completa, desde a sensualidade, da conquista, até o ato sexual em si. Não simplesmente o sexo, mas tudo que envolve o romantismo, o carinho, o amor. Então esse é o foco da empresa. Embora o nome seja clichê, amor e sexo, a ideia da empresa é isso. O amor, o sexo no amor e com o amor. Sempre. Tem muita gente que fica com vergonha de ir até a loja para comprar aquele presentinho. E a internet é uma alternativa para o pessoal que está com vergonha? Sim, com certeza. Como é discreto e é no celular da pessoa, ou eventualmente com horário agendado, é totalmente discreto. Ninguém sabe o que ela comprou, só eu sei e a pessoa sabe. Então é muito bom por causa disso. Então se você quer alpimentar a sua relação, mas está com vergonha, é só procurar amor e sexo. Isso é muito importante para o aluno ver a real coisa, né? Ver a real situação do microempreendedor individual. Não é só aquela de colocar num papel e ver, mas sentir o que está acontecendo no mercado. Isso é muito bom para ele. A associação Cimei visa muito isso. Não só feiras, como cursos, palestras, eventos que possam agregar os microempreendedores individuais e a sociedade. Trazer a sociedade para junto dos microempreendedores e ver, aprender juntamente com eles e vice-versa. Os alunos, eles entendem que a realidade é bem diferente do papel, porque às vezes a gente faz um curso e na prática é totalmente diferente. Então vivenciar esse momento, sentir o que realmente acontece lá por trás dos bastidores é onde faz ele crescer, ter maturidade e se pensar um dia em ter um negócio próprio, a posição dele, a forma dele agir vai ser totalmente diferente. Jornal da TV Hortolândia Jornal da TV Hortolândia E também no nosso site